Olá seja bem-vindo você está no canal Show de Quiz, no vídeo de hoje o que você prefere na versão comida, você e novo por aqui, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, agora deixa aquele like maroto e vamos para o vídeo. Número 1 O que você prefere, café ou suco de laranja? Número 2 O que você prefere, costelinha ou costela de boi? Número 3 O que você prefere, tapioca ou panqueca? Número 4 O que você prefere, pizza ou hambúrguer? Número 5 O que você prefere, goiabada ou chocolate? Número 6 O que você prefere, kiwi ou maçã do amor? Número 7 O que você prefere, brigadeiro ou beijinho? Número 8 O que você prefere, coxinha ou kiwi? Número 9 O que você prefere, pão de alho ou queijo coalho? Número 10 O que você prefere, ame e ame ou jujuba? Número 11 O que você prefere, doritos ou chetos? Número 12 O que você prefere, sonhos ou churros? Número 11 O que você prefere, lasanha ou almondegas? Número 11 O que você prefere, pepsi ou coca-cola? Número 11 O que você prefere, picolé ou sorvete? Número 16 O que você prefere, donuts ou cupcake? Número 17 O que você prefere, batata frita ou nuggets? Número 18 O que você prefere, banana ou castanha de caju? Número 19 O que você prefere, milho cozido ou morango? Número 20 O que você prefere, nutella ou milka? Número 21 O que você prefere, camarão ou seri? Número 22 O que você prefere, pão com mortadela ou misto quente? Número 23 O que você prefere, ramen ou arroz? Número 24 O que você prefere, cocada ou paçoca? Número 25 Número 25 O que você prefere, bombom ou trufa? Número 26 O que você prefere, requeijão ou manteiga? Número 27 Número 27 O que você prefere, esfiras ou burritos? Número 28 O que você prefere, banoffee ou torta óreo? Número 29 O que você prefere, pavê de chocolate ou pavê de limão? Número 30 O que você prefere, esfirras salgadas ou esfirras doces? Número 31 Número 31 O que você prefere, amendoim ou salgadinho? Número 32 O que você prefere, salpicão ou fricassê de frango? Número 33 Número 33 O que você prefere, bobó de camarão ou vatapá? Número 33 O que você prefere, café ou suco de laranja? O que você prefere, café ou suco de laranja? Número 33 O que você prefere, costelinha ou costela de boi? Número 33 O que você prefere, tapioca ou panqueca? Número 33 O que você prefere, pizza ou hambúrguer? Número 35 O que você prefere, goiabada ou chocolate? Número 36 O que você prefere, chocolate? O que você prefere, kiwi ou maçã do amor? Número 37 O que você prefere, brigadeiro ou beijinho? Número 8 O que você prefere, coxinha ou quibe? Número 9 O que você prefere, pão de alho ou queijo coalho? Número 10 O que você prefere, eme e eme ou jujuba? Número 11 O que você prefere, doritos ou chetos? Número 11 O que você prefere, sonhos ou churros? Número 11 O que você prefere, lasanha ou almondegas? Número 11 O que você prefere, pepsi ou coca-cola? Número 11 O que você prefere, picolé ou sorvete? Número 16 O que você prefere, donuts ou cupcake? Número 11 O que você prefere, batata frita ou nuggets? Número 11 Número 11 O que você prefere, banana ou castanha de caju? Número 11 Número 11 O que você prefere, milho cozido ou morango? Número 11 O que você prefere, nutella ou milka? Número 11 O que você prefere, camarão ou seri? Número 22 O que você prefere, pão com mortadela ou misto quente? Número 23 O que você prefere, ramen ou arroz? Número 24 24 O que você prefere, cocada ou paçoca? Número 25 O que você prefere, bombom ou trufa? Número 26 O que você prefere, requeijão ou manteiga? Número 27 O que você prefere, esfiras ou burritos? Número 27 O que você prefere, banoffee ou torta óreo? Número 29 Número 29 O que você prefere, pavê de chocolate ou pavê de limão? Número 30 O que você prefere, esfirras salgadas ou esfirras doces? Número 31 O que você prefere, amendoim ou salgadinho? Número 32 Número 32 O que você prefere, salpicão ou fricassê de frango? Número 33 O que você prefere, bobó de camarão ou vatapá? Número 33 O que você prefere, abenim ou tirador de branc? Número 35 Número 35 Número 35 Número 37 Número 37 Alice Número 36 Agora